Duas agências bancárias foram alvos de criminosos nesta madrugada em dois irmãos no interior do Tocantins. Segundo os moradores, um grupo fez reféns e atirou durante o ataque na modalidade Novo Cangaço. A polícia militar faz buscas na região. O roubo que assustou a comunidade começou por volta das 11h30 da noite. Moradores disseram que ouviram barulho de explosões e rajadas de tiros. Imagens feitas no local mostram que as unidades ficaram destruídas. A polícia civil informou que reféns foram colocados sobre carros em movimento. As vítimas foram liberadas sem ferimentos. Após o crime, o grupo fugiu na direção de Aragua Sema levando dinheiro. Ninguém foi preso até o momento. Na manhã de hoje, a polícia civil de Paraíso realiza trabalhos de perícia na cidade. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do BOP e também do 8º Batalhão da Polícia Militar estão em dois irmãos.